Os editores da Spire agradecem a oportunidade de apreciar seu trabalho. Lamentamos dizer que este não se aplica às nossas necessidades. E aí, TJ, tudo bem? Qual foi o pior dia que você já teve? Eu sei lá. Hoje? Não, eu falo sério. Talvez o dia em que fui preso roubando os postos telefônicos. O que é? Lembra daquela história... Aquela sobre o pai e a filha? Qual? A do bêbado? É. É? Achou legal? Achei. Era uma história muito boa. Aham. Eles rejeitaram. Aham. Esquece isso, TJ. Olha, só por causa... E tem mais. Wilson me chamou do escritório hoje. Querem que eu seja supervisor de vendas. Não. Quer sair daqui? Ah, eu não posso. Eu tenho as cadeiras para prender. A noite não vai ser tão frio. Eles querem que eu comece de manhã. Não, eu não quis dizer sair daqui. É sair da cidade, entende? Ir para outro lugar. Você quer ir para onde? Que diferença faz para onde? Eu não quero ir para onde? Eu não quero ir para onde?